Olá pessoal, eu sou a Amanda Feitosa, sócia e Head do time de CS da Maestra ABM. A minha relação com a ABM começou em 2020, em uma empresa de inovação aberta. Fui com o desafio ali para ser analista pleno de Growth, com o objetivo de trabalhar as corporações para que elas conseguissem se conectar com outras startups e fazer toda a parte de inovação aberta. Então, o meu desafio principal era trabalhar a parte de embalde marketing, aquisição, trazer essas novas contas. E ao me conectar com o Felipe Spina, que na época era o meu Head, lá na Scredge de Growth, eu pude conhecer o ABM e foi extremamente importante e desde o dia 1 já comprei super a metodologia. Isso porque antes de ir para essa empresa, a minha experiência sempre foi voltada tanto para pré-vendas, quanto para embalde marketing. Então, eu trabalhei em empresas de software, principalmente software tributário, que existia uma venda super complexa, uma negociação ali de 9 a 11 meses. E sempre ali a gente via que aquela geração de leads, aquela insistência, era muito cansativo, porque não era algo assertivo, né? A taxa de conversão era extremamente baixa e sempre ali a gente buscava alguma maneira de conectar aquele contato. Até então, não tinha sido apresentado ao ABM. E com a minha ida nessa empresa de inovação aberta, foi extremamente importante conhecer a metodologia, porque eu tive a oportunidade de testar touch points, testar plays, aprender, errar, junto com o Espina, que é a referência na área. E dali em diante, foram testados por setores. Então, dentro dessa empresa, a gente testou tanto financeiro, quanto varejo e área da saúde. E no final ali de 2021, ele fez a transição para a maestra ABM. E no começo de 2022, eu recebi o convite para ser uma das especialistas em ABM, aqui na maestra ABM. E eu fiquei extremamente feliz, porque foi ali o meu primeiro contato com o atendimento ao cliente. Então, hoje eu ofereço consultoria, né? Para mais de 30 contas, que eu acabo prestando consultoria de maneira semanal. Vejo vários cenários sobre a ABM. Então, empresas que têm uma equipe extremamente estruturada, extremamente enxuta. Setores diferentes, então, desde logística, saúde, RP, parte de financeiro, dados. É muito importante toda essa fase, porque essa construção está sendo bem valiosa, tanto para a maestra, quanto para os nossos clientes. E nesse período aqui que a gente tem construído, ao longo desses quase dois anos, tenho aprendido muito e contribuído muito com os nossos clientes. E hoje eu paro para pensar que se não fosse o meu sim para acreditar nesse projeto e acreditar no ABM, muitas portas eu não teria conhecido. Muitas portas se abriram. E com todas essas oportunidades, ano passado, em 2022, a gente entendeu que a maior parte dos ABMers no Brasil são mulheres. E aí veio o insight de criar a comunidade de mulheres na ABM. Atualmente, estamos com mais de 150 mulheres profissionais que trabalham com o ABM ou que são entusiastas. E é muito importante perceber esse movimento entre as profissionais, entre o mercado. O ABM tem sido muito relevante, tanto para os nossos clientes, quanto aqui na Maestro. Isso porque a gente faz ABM para vender a ABM. Então, a gente come da própria ração, como o Espina menciona algumas vezes, e constantemente aprendizado. Então, tanto na parte da consultoria, quanto na parte do software, trazer esse olhar mais inteligente está sendo super valioso. E eu tenho certeza que esse é só o começo. O ABM é super novo no Brasil. É um momento ali que a gente está implementando, evangelizando a palavra do ABM. Mas daqui a alguns anos, outras empresas vão ver os resultados, vão entender a efetividade. Que não estamos falando mais com o lead. Estamos falando com aquele contato. Estamos falando com a conta. Então, quem são os influenciadores? Quem são os decisores? Quem são as pessoas que podem ser detratores naquela operação? E para isso a gente identificar, a gente precisa personalizar as mensagens. E o ABM vem muito de encontro, né? Na personalização, em toda a parte de experiência, tanto da conta quanto do contato. Eu sou muito grata por fazer parte dessa construção. E eu tenho certeza que vamos colher frutos valiosos no futuro. Obrigada. E aí E aí